O inverno chegou definitivamente aqui no sul e quando a gente pensa assim ó, em inverno não tem como não pensar naquela cama quentinha, naquela cama aconchegante, eu estou aqui na Rainha das Noivas, que é o lugar que a gente encontra assim ó, a cama dos sonhos. E hoje as gurias separaram peças pra deixar a nossa cama muito mais quentinha e com preço muito bom. Gente, esse Ebedron aqui, ele tem um lado todo peludinho, enxerpa, tá? E ele tem um preço maravilhoso. R$ 329,00 o casal e R$ 349,00 o queen. Gente, isso aqui é tão bom, tão quentinho que vocês não imaginam. E tem também, tem nessa cor aqui que é um creme, um manteiga e nesse cinto aqui também. Claro que além dessas peças aqui, a Rainha tem as almofadas peludinhas ó, como essas aqui, pra compor a cama, pra colocar num estofado, tudo pra deixar a nossa casa aconchegante. Aquelas mantas que de um lado elas são tricô, do outro lado elas são também o pelinho, o xerpa, que se usa tanto. As botinhas peludas pra gente ficar em casa, os cobertores com manga pra gente ver televisão, assistir aquela série com chazinho. Enfim, a Rainha tem tudo pra deixar o nosso inverno muito melhor. Eu estou falando direto aqui da loja Conceito, de Porto Alegre, na 24 de outubro, esquina com a Quentino. E nós queremos você aqui. E... E...